Oi gente linda, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhas da Bevorinha Eu estou aqui na loja Tacadão da Crajubá na Praça 2 Vou mostrar uns achadinhas aqui pra vocês, tá bom? Vem comigo Olha que diferente gente, essa garrafa térmica aqui, ó, R$ 80 Essa aqui é da Crajubá, da Praça 2 Linda com esse cabo de madeira Olha, tem vermelha, tem essa branquinha É a Wood Fashion Aqui também tem essa farinheira Santana, olha que linda R$ 90,00, ela é de madeira Tem essa pesqueira aqui, olha, de encaixe e solta Essa tá R$ 85,00, são 3 peças Tem também o porta-talher, R$ 40,00 Tem esse saleiro aqui, ó, R$ 37,00 Vou colocar aqui pra mostrar vocês Pequenininha, gracinha, né? E tem o maior que é R$ 75,00 Tem também essa pesqueira aqui, ó, que é R$ 25,00 Esse modelo aqui também, R$ 35,00, R$ 60,00 E tem aqui essa bandeja, R$ 150,00 Olha que linda essa bandeja dobrável com os pés de bambu Olha que linda, aqui também tem essa latinha, olha, pra cá Tem ela assim, ó, R$ 75,00 Também é dobrável Tem os pés Ó, e tem nesse modelo, essa estampa também Tem essa aqui de madeira apenas, tá R$ 30,00 É dobrável também Olha que linda, aqui também tem essa latinha, olha, pra café Tá R$ 35,00 E a de açúcar, que é essa aqui, tá R$ 30,00 Tem aquele ali pra biscoito, que tá R$ 60,00 Olha que lindo esse suporte pra facas inox Tá R$ 65,00 Aí você coloca as facas aqui Aqui esse espelho redondo, ó, 33cm de diâmetro com alça de couro Tá R$ 50,00 Rose gold, lindo, né? Tem também essas canecas aqui, olha De gatinho love R$ 18,00, olha que lindas E tem essas aqui, que é R$ 22,00 Olha o detalhe dessa alça Linda, né? Tem também esse conjunto aqui, ó, com quatro peças R$ 50,00 Tem essa cor, tem preta, tem vermelha Olha, esse pilão aqui Nesse material aqui, ó, biosustentável Tá R$ 7,00 Olha que gracinha Tem assim, com pilão mais escuro Tem esse mais clarinho E tem assim, da mesma cor do potinho Tem vários Tem bandejas, R$ 18,00 Tem essa aqui, ó R$ 8,00 Olha, R$ 10,00 Essas taças, R$ 7,00 E tem várias cores, tá vendo? Todas essas cores aqui Muito lindas Aqui tem também esse descanso de panela Nesse material Olha que interessante, que lindinho Tem essas cores aqui, tá R$ 7,00 Tem também o porta guardanapo, ó R$ 13,00 Olha que graça, gente Esse aparelho de fundinho aqui, ó R$ 30,00 Que gracinha Serve quatro pessoas São seis peças Lindinho, né? Olha que interessante Isso aqui é uma lixeira da Brinox De inox Tá R$ 20,00 Olha que gracinha E tem assim também Cheira basculante Aqui diz que é um litro Tem também esse organizador de documentos Da Abrinox R$ 45,00, olha Olha, aqui nós temos essas almofadas Já cheias R$ 15,00 E olha que estampas lindas Olha essa bombinha Dá pra você fazer várias composições aqui E tem essas também R$ 9,00 Elas acham cheias Nessas cores Tem uma infinidade aqui, ó De roupa de cama Banho Vários preços Fronha, olha Tem a partir de R$ 6,00 Liza assim Tem também, olha Essas mantas de sofá R$ 35,00 Tem rede R$ 80,00 A rede Ó Tem todas essas cores aqui Tem outras mantas ali também Olha R$ 50,00 R$ 37,00 Tem de R$ 25,00 Tem toalhas de banho R$ 22,00 R$ 25,00 R$ 23,00 Tem vários preços aqui De rosto R$ 12,00 De banho R$ 25,00 R$ 27,00 E várias capas aqui de almofadas Tem de R$ 3,00 De R$ 5,00 De R$ 10,00 Tem vários preços Tem também o dredom aqui Solteiro R$ 100,00 Tem esse aqui de King R$ 160,00 Tem R$ 120,00 De R$ 190,00 Tem vários aqui Olha esse Que lindo Esse está R$ 150,00 Tem também Jogo de cama 300 fios Da Tess Esse aqui é o tamanho Queen É Quatro peças R$ 279,90 R$ 280,00 Tem esse aqui R$ 430,00 Olha que lindo Detalhe R$ 300,00 Fios também Tem aqui Cada um mais lindo Que o outro Tem de R$ 250,00 Todo branquinho Tem de R$ 120,00 Olha esse Que lindo Tem esse detalhe aqui Esse está R$ 130,00 Também tem essas colchas Tamanho casal Está R$ 90,00 Solteiro Está R$ 65,00 E a Queen Está R$ 99,00 Essa é aquela Dupla face Né? Que você pode usar Os dois lados E tem essas cores aqui Aqui também Tem um festival De panelas Tem esse jogo De panelas Aqui A Versalhes Tramontina Está R$ 300,00 E são cinco peças Olha que lindo Esse carrinho aqui É um bar adega Ele está R$ 240,00 Mas é muito lindinho Está com essa suqueira Linda em cima De rodinha Ele é madeira Com esse material Aqui em nós Aqui tem esses Talheres avulsos Olha o preto Tem o dourado O rose gold Tem aquele ali Furtacor Olha R$ 11,49 Aí tem os de Sobrelo de café Né? Colherzinha de café Está R$ 7,49 Sobremesa Está R$ 8,29 A faca R$ 13,00 O garfo R$ 10,00 E a colher R$ 9,49 Tem vários preços Aqui Tem também Esse kit Aqui Kit faca Com sete peças Vem a tesoura R$ 70,00 E tem essas cores Aqui Aqui tem essa prateleira Para você organizar No armário A louça Está R$ 37,00 Nesse aramado preto Que linda Essa louça Também está muito bonita Vou encerrar no vídeo Por aqui Beijos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau